Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo gameplay de Kenshi, dando sequência aqui na nossa série. Bora olhar aqui o que esse povo tá arrumando. Deixa eu já aproveitar aqui, acelerar um pouco o tempo. O Rivas tá em casa aqui sem fazer nada, né? Como sempre, o metal está sendo guardado. O objetivo de hoje é aquilo de sempre, né, guys? Fazer uma grana, vender uns itens. Deixa eu fazer uma... Não consigo fazer uma loja, cara. Ah, fazer uma loja aqui, ó. Nossa, eu tô indignado com essa casa aqui ter ficado com essa... Com esse... com esse mato aqui, velho. Tá, não, pera lá, pera lá. Vamos pensar melhor. Fazer uma loja nesse casebrezinho aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tecnologia, mineração, fabricação, depósito... Loja de comida... Não, 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 não. Balcão de loja. É isso aqui que eu quero. Deixa eu virar isso aqui. Pera lá. Deixa eu... Rivas, vem... É, não. Tem que deixar ele aqui dentro, senão não... Eu não consigo enxergar. Depósito... Cadê, cadê, cadê? Palcão de loja. Isso aí. Pessoal, vocês vão me ver meio chato aí, falando a mesma coisa quase que sempre. Mas... Como vocês provavelmente já bem sabem, eu fiz a compra do Vegas Pro. Tá, quem puder, quem quiser, quem tiver condições, quiser ajudar aí, eu pagar o programa. Comprei ele parcelado. 10 vezes de 86. O donate via Pix tá aí na descrição. E também via... Via Live Pix, tá bom? Então, se quiser e puder... Cara, eu vou colocar esse negócio aqui no meio mesmo. Me foda-se. Bem pra frente aqui... Tá, coloquei. Confirma. Eu só não sei se ela ficou virada do jeito certo. Mas vai ficar aí desse jeito mesmo. Vamos acelerar mais aqui o tempo. Vou dar uma olhadinha aqui na Ruka. Tá. Aqui já tá acabando o negócio. Deixa eu colocar aqui... Não é pra você operar. Pera lá. Não, o negócio já tá automatizado. Alguém guardou aqui. Eu não sei quem não, mas alguém guardou. Então, assim, a nossa produção de ferro aqui, cara, tá maravilha. Placa de ferro, né? Cadê o Rivas? O Rivas foi comer, né? Ficou com fominha. Vamos voltar aqui na nossa... Outra casinha. Não tem o material necessário. Não tem o material necessário. Material de construção. Precisa de mais dois. Beleza. Cara, o que o Oran tá arrumando da vida? Ah, ele, o Soto, tá minerando. Certo. Ok. Fiz aqui a lojinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O que que você guardou? Quatro, oito, nove, dez. Beleza? Coloquei aqui pra vender. Um... Ó, esse aqui tá cheio. Vamos pegar tudo. E pôr aqui pra vender também. Não sei se alguém teria interesse em comprar cobre puro assim, não, mas... Vamos colocar aqui. Já que a gente tá tendo bastante, né? Beleza. Agora, dá um save e observar, né? Se vai vir gente comprar coisa aqui. O negócio é que essa cidade é muito pouco movimentada, então... Mas tudo bem. Vamos... Vamos ir pensando aqui em outras coisas pra gente ir fazendo mais grana. Vamos olhar aqui, ó. Mina não. Lâmpada não. Bancada de roupa. Bancada de roupa. Isso não cabe aqui. Vamos colocar na nossa casona aqui mesmo. Colocar na nossa casa gigante aqui. Eu tinha colocado anteriormente o... A ferraria já... Eu tinha colocado aquela bancada de pesquisa, mas... Vai ficar aqui, não. Já... Tá. Isso aqui... É gigante, ó. Mal encosta aqui, já... Fica... Vermelho. E o tear de... Algodão. Colocar aqui também. Confirmar. Traz o Rivas pra cá. Negócio. Isso aqui precisa de... Placa de ferro. Energia. Placa de ferro. Placa de ferro. Tudo isso aqui precisa de placa de ferro. Cadê o Logan? Eu vou pegar essa mochila com a Ruka. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Ruka. Foi mal. Sem querer eu mandei ser... Fazer outra coisa. Deixa... Eu vou lá, né? E aí eu pego a mochila com ela. Porque essa mochila aqui estaca, né? Graças ao inscrito que deu uma dica pro Rivas. Que eu não sabia, não. Essa mochila de madeirinha aqui, ela... Ela... Ela estaca, ó. Posso pegar pra mim. Deixa... Essa daqui com ela. Apesar de que não é a... Mochila ideal, não. Ai, cadê a minha mochila? Pronto. Peguei. Tá. Ela vai ficar com a minha mochilinha preta agora. Da guilda, né? Não tem problema. Não faz mal. Vamos pegar ferro aqui. Cara, a gente tá ficando sinistro no jogo, tá? Tamo com... Três casas aqui já. Isso. Só crescendo. Por que você quer guardar um negócio, Rivas? Paga de ser doente. Tá. Vamos começar pelo... De arma. Esse aqui vai ser o... Que vai consumir mais. Eu não sei nem como que funciona isso aqui, tá, pessoal? Eu só tô construindo. Eu sei que vai dar pra gente construir alguma coisa. Então, só tô fazendo. Isso aqui certamente deveria ter ficado lá junto com os caras. Mas eu já coloquei aqui dentro. Então, paciência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demorado, né? O cara, ele tava indo guardar o... E guardar as placas, mano. Que ódio, velho. De ele ficar fazendo isso automático, mano. O que é isso aqui? Se ele for desabilitado, o personagem não fará nenhuma das tarefas listadas. Peraí. Quando ativado, o personagem priorizar ataques à distância... Deixa eu desligar esse troço aqui. Meu... Deus. Eu não vi isso, cara. Vamos ter que carregar o jogo. Fudeu. Vamos ter que dar um... Vamos carregar alguém, cara. Caceta, mano. Ai, velho. Eu vou contratar... Contratar o serviço dos malucos ali. Vou colocar eles parados lá. Nossa, mano. Nossa, tá... Lagando total. É, o Rivas já guardou já os itens, né? Padrão. Deixa eu vender o cobre. Desmarcar isso aqui, cara. Eu acho que ele... Ele vai parar de... Ficar entregando os negócios lá. Fiz seis mil. Cadê o rapaz? Quero contratar guarda-costas. Eu vou contratar por dois dias. Ah, não. Fiz cagada. Não era pra eu ter contratado pra mim. Eu tinha que ter contratado pro pessoal aqui, ó. Pedido, tipo, sei lá, a Ruka pra ir lá... E fazer o negócio. Mas não tem problema, não. Vamos... Quantos que pode ficar trabalhando aqui? Três? Vamos salvar. Eu vou ficar trabalhando aqui. Eu vou pegar a Ruka. Tirar ela aqui, as atividades. Deixa eu pegar isso aqui tudo. Deixa eu ver quanto que tem de ferro aqui. Não, pra deixar. Salvar. Vamos usar a Ruka pra fazer as coisas. Felizmente. Felizmente não. Ela vai... Ela dá conta. Ela dá conta tranquilo. Logo. Por que que ele tá... Parado aqui? Eu não sei. Será que é porque não tem... Espaço? rendimento cheio. Eficiência 0%. Eficiência máxima. Será que... Não entendi, não. Tá bom. A Ruka está aqui. Ok. Vamos... Ah, cara. Eu acho que é porque a gente lotou. A gente tá com tanto cobre. Que lotou. Deixa eu desmarcar isso aqui. Pega tudo. É, ainda assim... Tá, agora... Ela... Ah, eu desmarquei o negócio errado. É o de cima. Eu já... Oxe, onde você tá indo? Ah tá, foi comer. Beleza. Bom, voltar aqui então, pessoal. Vamos salvar. Prestar atenção aqui. Tinha que ter um somzinho de alerta, né? Quando eles... Começam a atacar a gente. Mas tudo bem. Vamos aqui. Fabricação. Bancada de roupas. Ok. Armas. É grandão mesmo. Um tearzinho aqui. Eu vou colocar ele um pouquinho mais... Mais próximo aqui. E deixa a Ruka trabalhando aí. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal. Ah, eu não marquei pra trabalhar. Então ele... Aqui tá com 20. Beleza. Tô quase trazendo o Logan. Ô, Logan. Fazer o seguinte, amigão. Precisa pegar isso mais. Não, pega só mais esses 5 aí. Só mais esses 5, tá bom. Já tá lotado já de... Colocar ele trabalhar aqui. Cadê os outros malucos aqui, ó? Pronto. Pronto. Pôr eles no ferro aqui, ó. Que eles vão pegar ferro aqui e trazer pra cá. Deixar eles ajudando na... Onde você tá indo, Ruka? Pega esse aqui tudo que vai precisar. Vamos voltar lá. Vamos salvar de novo. Até então, tudo certo, ó. Ninguém veio atacar ainda. E dale. Constrói. Eita, que chove hoje, hein. Nossa, mano. Hoje tá gostoso. Tô chovendo, fazendo frio. Não sei o que eu terminar de construir. Eu vou dar uma olhada aqui. O que que... O que que dá pra gente fazer nisso aqui tudo? Eu acho que isso aqui não vai funcionar por falta de energia, tá? Eu acho. Placa de ferro. Hum, garoto. Acho que dá pra gente tacar um depósito. Hum, depósito. Depósito de placa de ferro aqui, mano. Vou colocar ele aqui. Negócio que a gente já tá cheio de depósito, né? Deixa aí, não vai atrapalhar em nada mesmo. Eu tô precisando de mais gente também, né? Não demora eu precisar de correr atrás de mais pessoas aí pra recrutar. Onde já tá fazendo aqui? Tudo tranquilo aqui por enquanto. Ninguém veio nos atacar. O Logan... O Logan parou porque eu não atribui tarefa. Certo. Tá. Sobrou placa de ferro? Sobrou, né? Deixa eu ver esse negócio aqui, cara. Fabricação. Cajados, sucata, clava de ferro. Nossa, ela foi comer? Onde que você tá indo? Opa. 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 Esse cara aqui tá com fome. Por que ele não veio em casa comer? E tem comida. Deixa ele comer aí. Kang. Ele comeu, eu acho. Cara, confesso que eu não entendi muito bem isso aqui, não. Gola. Calças. Gibi, boné. Caraca, tem muita coisa. A clava e isso aqui. Nossa, isso aqui que é a clava, hein? Põe algodão, tira tecido, coloca tecido e sai a roupa. A questão é como faz o tecido, hein? Tem três aqui, três aqui. Acho que não dá pra atribuir mais tarefa, não. Pelo menos não aqui, né? Então, deixa eles trabalhando aqui. Aí, eles carregam pra cá, que também tá quase cheio. Eu acho que quando der o dia de encerrar o contrato, acho que ele avisa. Eu acho. Tinha ficado isso aqui, mas acabou o recurso. Entendi. Tá, vamos ver o que mais aqui dá pra construir. Fogueira, agricultura. Tanque de água, poço. Depósito de água. Fogão, forno. Casa tempestuosa. Armário, depósito, loja. Como a gente teve que voltar o save, a gente acabou perdendo aquela lojinha. Então, deixa eu fazer aqui a... A lojinha aqui. Cadê? Balcão de loja. Aqui fora eu não posso usar, não. Aqui fora eu não posso usar, não. Tá, coloco essa lojinha aí. E aí, começar a colocar umas coisinhas aí pra vender. Salva. Aproveitar que eu tenho uma manada de bichos passando ali. Fazer isso aqui, ó. Isso. Boa. Maravilha. Porra, mano. Tinha que ter pego o... O loja. Vem cá, loja. E aí, o dia de serviço dos caras acabou. Eu vou salvar aqui. Vou ter que ficar ligeiro. O ato tá com fome de novo, velho. Por que que ele não tá indo em casa comer? Eu não tô entendendo. Beleza. Mano, deixa eu trazer ele aqui. Ver se ele come. Comeu. Ah, vou fazer o seguinte. Vou pegar o ato. Trazer ele aqui. Vai cobrir agora o meu carinha. Eu posso tirar o meu daqui, ó. Na verdade, deixa ele aí. O que que nós temos aqui? Couro. Cara, tem que ter alguma coisa aqui que dá pra fazer com couro, hein. Tem que ter. Se não, o jogo não ia dar tanto couro, assim, pra gente fazer uso. Colocar essa arminha aqui no balcão da loja. Tecido. Tem que ter alguma coisa de couro aqui, cara. Treinamento com boneco. Bancada de pesquisa 2. Minas. Minas. Fabricação. Cara, eu vou fazer a bancada de pesquisa grandona. Ok, confirmar. Ok, confirmar. Precisa de placa de ferro. Tá. Precisa de 10. Nossa, ficou pesadona. Também, né? Peguei tudo. Bom que a gente coloca um pouco de placa de ferro pra vender aqui, mas, mano, eu tô achando que não vai vingar essa lojinha aqui. Muito pouco movimentado esse lugar. Deixa eu salvar de novo. Velho, o cara aqui tá com fome de novo. Deixa eu colocar ele pra dar um corre em casa. Que aí ele come. Isso aí. Adiciona material aí. Mano, esse maluco comeu. É, tá aumentando, né? Então, acho que sim. Aproveitar e comprar uns livros pra colocar aqui, né? Pesquisar. Isso aqui tá aberto ao público, né? Tem que abrir ao público pra poder o pessoal entrar aqui pra comprar, né, ô Rivas. Senão, não adianta. Colocar aqui. Que aí, o que eu não for usando, eu vou pegando aqui de volta. Deixa eu ver se eu acho uns livros aqui. Ok. Um tecido aqui. Eu vou comprar esse tecido, cara. Eu vou ter que fazer uma outra grana aqui. Opa, opa, opa. Vocês me defendem aí, ô... Os maluco. Nossa, o Hot Long está com fome. Bora lá. Cara, isso aqui, ó... Vem pra cá pra não ficar ocupando muito espaço. Essas caixas aqui que me quebrou, mano. Nossa, eu vou ter que olhar todo mundo aqui. Cara, esse pessoal aqui tá com fome. Eu vou ter que tirar eles do serviço. Não vai ter jeito. Vou ter que tirar eles do trabalho. E deixar eles aqui até eles recuperarem legal. É o único jeito. É o único jeito. Até meu carinha tá com fome. A Ruka guardou tudo, né? Fez a... Fez essa proeza. Fez essa proeza. Ah, daqui a agora, hein? Porra. Vou ver. Vou comprar uma comidinha aqui. Aí, deixa ela guardar aí. Deixa essa galerinha quieta em casa aí, mano. Até... Até eles... Ah, velho. Esses livros aqui que eu comprei foi pouco, hein? Não vai dar nem pro cheiro. Culinária avançada. Treinamento. Cama. Construções médias. Construções... Construções maiores. Com mais espaço. Tecnologia 3. Queria ver se tinha alguma coisa aqui de couro. Placas de ferro 2. Placas de ferro são fundamentais. Evitava passando a fazer nossas próprias. Será que essa placa de ferro aqui dá pra fazer dentro de casa? Aqui parece que é uma outra máquina de placa de ferro. Refinaria de pedra. Caixa de depósito de fabricação. Extração de pedra. Poço. Sacos de dormir. Kits de primeiros socorros básicos. Tecido de cânhamo. Aí pode ser ilegal em alguns lugares. Você viu esse? Cara, é muita coisa. Não sei nem por onde começar. Cara. Eu preciso de tudo. Eu preciso de cama. Eu preciso de... Uma porrada de coisa. Opa. Fabricação em couro. Ah, garoto. Será que já vai gastar esse livrinho aqui? Vamos ver outros aqui. Cara, eu vou pegar esse placa de ferro 2 pra ver o que que é. E teoria em geração em combustível. Poste de luz. Gerador eólico. Cama. Dá pra fazer? Dá pra fazer cama. Pronto. Oxe. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Geral aqui, ó. Comeu bem pra danar. Questão é... Cadê minha comida? Caraca, velho. Vamos... Deixa eu arrumar esses troços aqui. Guarda, guarda, guarda. Beleza. Cadê o Logan? Também tá lotado de comida. Será que ele pode... Pode... Não, ele não pode. Não posso guardar aqui também. Deixa eu negociar aqui comigo. Não, filhão. Deixa o Rivas aí trabalhando. Ele domina o fogão também. Deixa ele cozinhando aí pra galera. Olha isso, mano. Tô fome com fome. Logan. Vem aqui e compra umas paradas aí pra galera. A única coisa que ele não guardou foi o pão e a fruta, porque... Porque aí já não guarda mesmo. Mas já é alguma coisa. Vamos lá colocar o livrinho aqui. Bom, pessoal. Já tá quase chegando aqui no... No final do vídeo, tá? A gente já vai encerrar. Já não tem... Não é, Logan? Caraca, Logan. Mas você tá chatão, hein? Não quer obedecer não, velho. Pronto. Deixa ele... Deixa eu ver se não tinha alguma coisa pra fazer aqui, não. Tava doido pra voltar. O que que a Ruka tá pesquisando agora? Placa de ferro, beleza. Deixa eu já olhar esse negócio aqui. Fabricação, bancada de curtir couro. Rapaz, é grande o bagulho. Deixa eu tentar encaixar isso aqui no cantinho aqui. Nossa, mano. Um puta espaço... Um puta espaço... Jogado fora. Tipo assim, tem um espação aqui e não dá pra... O que é que... O que é que você tá indo? Não tem material? Mas pera lá, ué. Eu preciso ver o que que precisa. Placa de ferro... Só. Cara... Placa de ferro... É, na outra casa. Não, não tem. O que que tá rolando aqui, mano? Eu não perdi ninguém aí, não, né? Kang, oran, surto, o ato, hot lungs. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Não sei por que que esses malucos tão aqui ainda. Esses guardas. Vambora. Voltar a vender umas coisas aqui. Negócio que ali fora agora só dá pra gente ficar se... Nossa, mano. E sério, é o mesmo que esse cara vai vir pra cima de mim? Se ele tiver vindo me ajudar, tá bom. Nossa, eu me fodi ainda. Bom, eu espero que a ganguezinha aqui não tenha morrido pra valer, porque... Espero que eles... Que eles voltem. Que eu vou precisar da proteção deles em algum outro momento, né? Guys, já vou encerrar o vídeo. Eu só quero testar um negócio aqui. O Rivas tá, que faz comida aqui. Ótimo. Entrar no barzinho aqui. Vinde tudo, vinde tudo, vinde tudo. Cara, a placa de ferro... Não vou vender, porque... Em teoria, eu vou... Precisar dela, né? Pode vir. Aí. Eu quero só ver esse negócio do couro aqui e a gente encerra. Dá um save aqui, né? Enquanto tá tudo... Tudo de boa. Isso aqui. Coloca aqui. Armazerinha um pouco. Nada tá indo comer, né? É. Exatamente. Agora... Vamos pegar aqui esse couro. Cadê? Aqui. Aqui. Ela vai... Ela vai... Ela vai, tipo, que tratar esse couro. Entendi. Bom, guys. Vai demorar. Não vou esperar pra ver. Vou deixar salvo aqui. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Mais uma vez. Se você puder ajudar. Contribuir aqui com o canal. Fazer aquele donate brabo. Pra ajudar aqui a apagar o... O editor de vídeo, tá? Só conferir a descrição do vídeo aí. Mas... Aquele like também ajuda. Então, se possível. Deixa aquele like. Se você é novo aqui, não é inscrito ainda. Se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E até mais. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.